Super Mario World, Donkey Kong Country, Mega Man X, não importa qual o seu jogo favorito do Super Nintendo, você vai poder jogar ele no seu PC agora de uma forma bem fácil. Então bora lá, sem perder tempo? A primeira parte do tutorial é bem parecida com o tutorial do Playstation que a gente fez. Então se você já viu, segura a onda aí que rapidão a gente vai passar por essa parte, beleza? Você vai começar abrindo seu navegador, são dois passos só dessa vez, bem mais fácil na verdade. Então a gente vai abrir o nosso navegador favorito, abrir aí já. Beleza! E aí você vai para o seu site favorito, no caso é o meu site, romulindo.com. Eu já estava aberto aqui, mas eu vou fazer direitinho para vocês verem. Romulindo.com tem aqui gigante emuladores. Clicou em emuladores? Beleza! Vai cair aqui no RetroArk, tá vendo? Para esse aqui você não precisa pegar BIOS do Playstation, porque a gente vai fazer com o Super Nintendo, né? E o Super Nintendo não precisa de BIOS. E você não precisa dos jogos do Playstation, mas vai precisar dos jogos do Super Nintendo. E a gente vai baixar no mesmo lugar. Então são dois passos bem simples, né? Que é baixar as coisas e depois configurar o RetroArk. Para baixar o RetroArk é muito fácil, que é o passo número 1. Você só precisa decidir se você tem o Windows 7 ou mais recente, ou o Windows XP. E aí você escolhe ou esse link aqui, né? Do Windows 7 ou mais recente, ou esse link aqui do Windows XP, né? Para PCs antigos e tal. Depois que você clicar, ele já vai abrir um link direto para você, que eu já separei para a gente de boa, certo? Você salva aqui e espera baixar. Não tem mistério, beleza? Daí você vai lá onde você deixa os seus downloads, né? Facinho. E instala o RetroArk. É muito fácil. Você clica duas vezes, né? Executar. Próximo. Aceita. Aí eu deixo aqui no C RetroArk mesmo, mas você pode mudar se você quiser colocar. Ele funciona em qualquer lugar, não tem problema. Beleza? E isso aqui você instala se você quiser, né? Normalmente eu recomendo você deixar marcado. Porque se você não tiver, ele vai instalar. Se você já tiver, ele só vai dar um errinho. Vai falar, não, tá tranquilo, já tenho. Mas como eu sei que eu já tenho, eu não vou instalar de novo, beleza? Então vamos lá. RetroArk aqui, sem problemas. Rapidinho ele instala, né? Beleza, instalou. Vamos baixar os ROMs primeiro. Pessoal, agora é uma parte bem importante. Por quê? Para baixar os jogos do Super Nintendo, a Nintendo fez de tudo para tirar essas ROMs da internet, né? Mas, sendo a internet, as coisas nunca saem na internet, né? Então, você pode ir lá. Eu, com muita canseira mesmo, procurei e consegui achar para a gente a ROM do Super Mario World e todas as ROMs do Super Nintendo, né? E daí você escolhe, né? Porque realmente baixar essas ROMs é muito complicado. A maioria delas você acha aqui no Paraíso dos Emuladores, mas se você quiser todas mesmo, o pacote completão, eu recomendo você vir aqui, ó. Baixe todos os jogos já lançados, né? O Super Mario World é facinho. Você clica aqui. Espera, né? Beleza. Aí, ó. Download File. Beleza. Super Mario World, tá aí o arquivão. Show. Baixou. É curtinho o download. O arquivo é pequenininho mesmo, né? Super Nintendo. Não tinha tanto... Tanto poder assim. E aí, se você quiser todos, aí você vem aqui, ó. Baixar todos os jogos já lançados. Aí você vai vir para essa página lindona aqui, ó. E aí tem aqui, ó. Parte 1 e parte 2. Quando você clicar em parte 1, ele vai para o mesmo site lá, tá vendo? Daí você espera e baixa. Isso aqui eu não vou baixar agora, porque eu já baixei e funciona. Beleza. Então, eu já tenho tudo. Depois de instalar o RetroArk, aí é só você abrir ele, né? Como a gente já sabe. Vai lá no menu Iniciar, RetroArk e você abre. Agora que a gente está aqui no RetroArk, os jogos de Playstation estão lá, ó. Com a arte toda certinha, que nem a gente fez. Se você quiser aprender, vai no tutorial do Playstation, certo? Mas a gente vem aqui, ó. Load Core. E aí só tem os cores do Playstation que a gente instalou, né? Vamos ver aqui, ó. Download Core. Agora que vem a questão. Por quê? Tem vários e vários cores para o Super Nintendo, certo? E a gente vai ter que escolher o melhor. Mas não se preocupe. Eu já fui atrás e descobri tudo certinho para explicar para a gente. Cadê aqui? O SNES. Então, como você pode ver, tem vários cores do SNES, né? Então, qual que você escolhe? Qual que é o melhor? Aí é que tá. Vai depender um pouquinho de qual que é o seu PC, entendeu? Se o seu PC for um PC bem, bem forte mesmo, um PC moderno, né? Um Core 5 aí para frente. Você vai usar o Base NES Performance. O Base NES é também conhecido como Rigan. E é, sem dúvida alguma, o emulador mais perfeito que existe em Super Nintendo. Mas ele tem um pequeno detalhe. Ele é pesado para caramba. O Base NES precisa de, pelo menos, um processador de 3 GHz para ele rodar. Então, fica a dica aí, né? Talvez não seja a melhor opção. E aí, a versão que eu recomendo, então, que é o emulador que é muito bom também, mas a performance é um pouco, é muito melhor do que do Base NES. E você não vai ter problema, porque praticamente todos os jogos, eles têm hacks para poder funcionar tão bem quanto, né? É o SNES 9X. Mas como você pode ver, aqui tem vários SNES 9X, tá vendo? SNES 9X 2002, SNES 9X 2005, SNES 9X 2005, 2010, tá vendo? Tem vários. Só mais uma coisa, aqui no Base NES, o Base NES, ele, depois de um tempo, ele virou o Riga. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, se você for usar, aqui eles têm o Base NES Mercury Performance, tem o Base NES, tem vários, tá vendo? A Currency vai ser o que vai destruir seu PC, então não usa. Balanced, ele vai tentar sempre fazer a coisa que é mais rápida, mas ainda vai ser muito pesado. E o Performance, que é o que eu acho que você deve usar, se seu PC for brutal mesmo. Se não funcionar, não tem problema. Depois você vem aqui e troca o Core, sem problema nenhum, facinho também, certo? E aqui tem o Rigan, que é o Base NES, ele mudou de nome, né? E virou Rigan, então tem isso, certo? Mas aqui no SNES 9X, por que que é bizarro? Por que que tem essas tantas diversões? Eu fui atrás, o que aconteceu? Com o tempo, o SNES 9X, ele foi ficando mais perfeito, né? Menos bugado na emulação. Mas ele foi ficando mais pesado. Então o que acontece? Usa o SNES 9X, quanto mais antigo você pegar, mais rápido ele vai rodar. Mas aí tem uma chance maior dele zicar. Mas o mais moderno, o mais novo, que é esse aqui, só o SNES 9X, ele vai funcionar bem em quase todos os PCs. Então você começa pelo SNES 9X aqui. Se por algum caso não funcionar no seu PC, que eu acho muito difícil, você pode tentar pegar o 2002 aqui, que é o mais antigo e tal. E ver de qual que é. Mas esse SNES 9X normal aqui, vai funcionar muito bem. Ele é a mesma coisa que você ir lá no site do SNES 9X e baixar o SNES 9X. Qual que é a diferença maior? Você não precisa configurar o controle, você não precisa fazer nada daquilo, porque o RetroArch já vai fazer pra você, beleza? Então você abriu aqui, ó. Tá baixando o Core. Rapidinho, como vocês podem ver. Beleza, agora já tá baixado. Daí, beleza, olha só. Depois que você já baixou as ROMs, você vem aqui, ó. Aqui só mostrando como é que ficou do PlayStation, né? Que a gente fez no outro tutorial. Se você curtiu, deixa seu like aí, não se esquece, né? E vamos escanear aqui, ó, o Super Nintendo, né? Então, eu coloquei lá no mesmo lugar onde eu sempre coloco, né? ROMs Super Nintendo. Vamos mandar ele escanear aqui. Poupa, vai demorar um pouquinho, porque eu tenho aquele pacotão completo. Então tem tipo, ó lá, 1111337. É, ROM pra cara. Basicamente todos os jogos que já foram lançados, né? Então vai demorar um pouquinho, mas... Pra ficar com essas capinhas bonitinhas aqui, ó, igual tá do PlayStation, você tem que ir lá em atualizador online, Thumb News Updater. E aí você acha o SNES aqui, o Super Nintendo, cadê ele? Ali, Nintendo, Super Nintendo Entertainment System. E aí você vai e entra que ele vai baixar todos pra você. Eu já baixei, né? Então não tem por que eu baixar de novo. Daí vale lembrar que você não precisa esperar ele carregar tudo. E você não precisa também adicionar aqui se você não quiser. Você pode vir direto aqui, ó, em Load Content. Tá vendo? E aí você vai lá onde estão os seus ROMs. Só que o outro jeito fica melhor e mais bonito, né? Mas, por exemplo, enquanto você espera, se você já quiser jogar, você pode ir lá na ROM diretão e abrir qualquer ROM que você quiser. Se você apertar a barra, ele abre essa busca, tá vendo? Daí você pode ou digitar ou ir aqui pelo controle, né? Cadê? Aqui, ó. Mega. Aí tem aqui, ó, um monte de jogo. Mega Mish, isso que eu gosto pra caramba. Vamos lá. Agora que terminou, olha só. A gente tem todos os jogos aqui. E aí tem a fitinha aí, ó. Tudo certinho, né? E como aqui eu tô com aquele set completo, tem muita ROM, muita coisa não oficial. Que não tem... Meu Deus, olha essa capa. Não tem coisa oficial, né? Mas tudo que é oficial, tipo a CFZero aí, ó. Tem a fotinha da capa, belezinha. Porque ele baixou tudo. Então, se você quiser ter o emulador de Super Nintendo, fazendo bonitinho, com as capinhas, todos os jogos, só seguir o tutorial aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu demais. Se você acha que é uma ideia boa, se você curtiu, deixa seu curtir aí. Não esquece. E se você quiser ver mais tutoriais e lives de jogos interativos e interessantes, é só se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado, de verdade. E GG.